No castelo, põe um provelo, em alfada, esquece o olhar, e assim desfaz o velo, de azul, de mar. Na rima, eu encorre o peça, alfada, a cada rasgo, de lençóis, mudá-nos à pressa, na cambraia, um beijo, bisboa, menina e moça, menina. A luz que os meus olhos vêem, tão dura, eu sei as suas pernas, a flor irão, peão que traz a porta, a cura, cidade, poucos, bordada, Tu olha ao meu mar, estendida, bisboa, menina e moça, nada, sabe que é de mim o meu medo, no terreiro, eu passo por ti, Mas de graça, eu venho, de luz, quando o que há de sorrir, as mulheres, a lua, e no canto mais alto do sonho, É do fato, que o seu inventário, é do fato, que o seu inventário, é do aguardente de mim, Não vai lá, não vai lá, não vai lá, Lisboa, menina e moça, menina, A luz que os meus olhos vêem, tão dura, eu sei as sombras polígras, de clarina, Que não me atrasa à porta de loura Cidade com luz acordada A toalha abre a mar Estreida Que não me atrasa Cidade com luz acordada Cidade com luz acordada Lisboa, meu amor, beitada Cidade com minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida